Nesses dois dias nós tivemos um debate bastante amplo, profícuo e bastante interessante sobre temas, todos os temas relacionados à mobilidade de cidadãos dentro do espaço da Cplp. Como resultado desses debates, nós produzimos um documento que vai ser submetido ao CCP, que é o Conselho de Consertação Permanente da Cplp, de modo que esse conselho, esse comitê, desculpe, delibere sobre os futuros passos dessas recomendações. E consideramos que demos um passo importante nesses dois dias aqui em Lisboa, no sentido de trocar informações sobre a implementação do nosso conjunto de acordos já existentes sobre mobilidade e avaliar possibilidades de avançar, de aprofundar esses acordos eventualmente e criando mecanismos de troca de informações, de boas práticas. Enfim, foi uma reunião bastante profícua e esperamos que possamos retomar a regularidade dos trabalhos desse grupo, que já se reuniu no passado e ficou um tempo sem se reunir. Então, o nosso objetivo também seria retomar, reinstitucionalizar a reunião desse grupo técnico ampliado. Você sentiram muitas dificuldades em conseguir chegar a este documento? Não. Houve consenso sobre a maioria dos assuntos. Os diagnósticos sobre as questões relativas à mobilidade, as questões que eventualmente impedem a maior mobilidade de cidadãos dentro do espaço da Cplp, são bastante similares. Então, não houve grandes dificuldades, houve muito mais consenso do que pontos de desacordo, digamos assim. E de que semana são? Qual será, de facto, o maior impedimento? Ou, assim, haverá alguma... Será possível? Eu não diria impedimento. Eu acho que, numa primeira etapa, nós temos que trabalhar pela real implementação dos acordos já existentes. Já existe uma rede de acordos no âmbito da Cplp, sobre vários temas relativos à mobilidade. E esses acordos, alguns precisam ser ratificados por alguns Estados-membros, e outros não têm sido, talvez, implementados a contento. Essa seria a primeira recomendação, investir nisso. Uma outra recomendação é dar maior divulgação sobre o conteúdo desses acordos às próprias populações, porque eu acho que existe um certo desconhecimento ainda sobre a existência desses acordos e seu conteúdo. E, também, uma terceira recomendação é continuar estudando medidas ou eventuais formas de avançar, aprofundar ainda. Nós, por exemplo, no Brasil, recentemente, alteramos a nossa lei de imigração. E é uma lei que é bastante mais progressista e facilita enormemente a mobilidade, não só de cidadãos do âmbito da Cplp, mas, em geral, facilita bastante a regularização migratória dos migrantes dentro do Brasil. Então, entendo que em Angola está mudando também só a lei de imigração. Daqui em diante, eu acho que a gente terá mais espaço para progredir com ainda mais velocidade no sentido de maior mobilidade dentro da Cplp, graças a esses avanços individuais de cada Estado. A questão da pertença de Portugal ao espaço Schengen representa, de alguma forma, uma entrava, um obstáculo, ou não é aqui tido em conta? É um elemento importante. Nesta reunião, especificamente, não foi tratado, não foi um elemento que tem orientado as discussões, mas, sem dúvida, é um elemento importante. Quando referia os acordos que ainda não estão implementados, refere-se aos que já existem para empresários, estudantes, investigadores, são esses acordos? Exatamente. Não é exatamente que eles não estejam sendo implementados. Mas, talvez, não estejam sendo implementados na sua totalidade, ou talvez não tenham tido a divulgação necessária. Mas, sim, os já existentes. Há uma série de acordos que foram assinados ainda em 2002, em Brasília, e depois, posteriormente, em 2003, Coimbra. E o objetivo é que estas recomendações vão também à Cimeira, à próxima Cimeira, em Cabo Verde, e que os chefes de Estado possam tomar decisões concretas para promover a mobilidade? Essas recomendações têm um caminho dentro da estrutura da Cplp. Daqui elas vão para o CCP, que é o Comitê de Concertação Permanente, que reúne os representantes permanentes dos Estados-membros, que são os embaixadores designados para representar seus respectivos países, junto à Cplp. Esse comitê decidirá daí para onde será remetido o documento de recomendações, se a reunião de ministros de administração interna e justiça, ou se diretamente para a reunião do Conselho de Ministros, que reúne os chanceleres, ministros de Relações Exteriores. Não sendo que é pouco, três recomendações, dois dias de trabalho, para, no fundo, verificar-se ou reforçar a aplicação dos sete acordos feitos, divulgar os acordos, parece pouco para tanto entusiasmo? Não acho pouco, porque a gente tem que levar em conta também que esse grupo fica muito tempo desativado. Então, a própria realização dessa reunião em si já é um feito, já é um fato. Nesta etapa em que vários países estão modernizando suas legislações nacionais sobre imigração, também é importante que isso seja levado em consideração, porque nós, por exemplo, estamos ainda regulamentando a nossa lei. A lei foi aprovada, entrou em vigor em novembro, junto com o decreto de regulamentação. Mas, além disso, vários temas tratados na lei estão sendo regulamentados por meio de minutas, por tarefas interministeriais. Então, diante desse quadro, tem também um quadro de política interna. Nós, por exemplo, estamos entrando num período de eleições no Brasil. Eu não acho que seja pouco. É bastante, tendo em conta também esse lapso de tempo bastante grande que esse grupo ficou sem se reunir. Ficou marcada alguma coisa a nível de vistos, de facilitação, desse tipo de assunto em relação. Foi também aqui abordado. Exatamente. Alguns desses acordos tratam da facilitação da concessão de vistos para determinadas categorias de profissionais. Eles cobrem uma série de temas e, certamente, a facilitação... Facilitação em sentido amplo, tanto no sentido da facilitação propriamente dita, com vistas a uma eventual isenção, quanto a facilitação de meios. Eu, por exemplo, fiz uma exposição no seminário que precedeu a reunião propriamente dita, sobre o nosso projeto de vistos eletrônicos. Nós, a partir de novembro, começamos a conceder vistos de visita eletrônica para cidadãos de quatro países que são grandes emissoras de turistas para o Brasil. Austrália, Estados Unidos, Japão e Canadá. Então, isso também foi discutido durante a reunião. A importância do uso da tecnologia... Para evitar as burocracias e... Evitar a burocracia, garantir mais segurança e facilitar a mobilidade. Quando falamos de mobilidade, em termos futuros, estamos a falar de quê? De uma livre circulação no espaço Cplp, como há livre circulação no espaço Schengen, é a nossa referência na Europa. Ou estamos a falar do quê? De imigração? Sim. Ou apenas de facilidade em passar de um país para o outro? A mobilidade é um conceito amplo cujo objetivo final seria esse, da livre circulação, mas ele obedece a etapas. Então, você primeiro tenta facilitar para chegar a um objetivo final desejável, que não é para curto prazo, por diversas razões, que seria da livre circulação. Total como Schengen? É isso? É o modelo? É o modelo de referência? Não temos um modelo de referência, mas sempre que se fala em mobilidade, eu acho que o objetivo final é esse, como na questão de vistos. O objetivo final da facilitação é você chegar, eventualmente, a uma isenção da necessidade de. Nem sempre é possível, e certamente não é possível, no médio ou curto prazo, porque você tem que levar em consideração também a dimensão de segurança. Tem várias dimensões que também estão envolvidas nesse assunto, mas é um... Enfim, para responder a sua pergunta, não existe um modelo que a gente esteja seguindo. Tempo, ou seja, é uma coisa que se pensa 10, 20, 30 anos, ou é mais curto? Não definimos também um cronograma, porque seria um exercício de futurologia. Nessa altura, a gente ser tão taxativo, a gente vê, por exemplo, no próprio espaço Schengen, Hoje em dia, há reações contra essa facilidade, então, é sempre um exercício de elento gradual que exige um esforço contínuo e que, claro, ele também sofre, ele é influenciado por conjunturas políticas, conjunturas econômicas, conjunturas de segurança. Precisamente, pela questão da segurança, tem sido um argumento usado por alguns países, nomeadamente Quine Equatorial ou Angola, para não avançar neste processo. E, se não se verificou agora, há uma unanimidade dos países sobre este desejo de avançar na mobilidade? Há uma unanimidade sobre o desejo de avançar, mas não houve nenhum país que tenha mencionado especificamente a questão de segurança. Isso é uma referência que eu faço, mas que certamente passa pelo raciocínio, pelo cálculo de todos, de todo mundo que trabalha com essa área de imigração. É uma dimensão, não é a mais importante, sobretudo para nós, no Brasil, no momento, a nossa lei anterior de imigração, ela tinha um foco na questão de segurança nacional, atual, nos direitos humanos da pessoa migrante. Mas, é uma consideração que não pode ser simplesmente ignorada. Mas, não houve, durante a reunião, nenhuma referência específica por parte de uma delegação a esse tema. Ficou por vista algum próximo encontro deste grupo de trabalho? Idealmente, estamos prevendo que esse grupo de trabalho se reúne a cada ano, preferencialmente no mês de abril. Mas, essa é uma decisão que também será submetida às instâncias superiores, mas é a proposta que emanou dessa reunião. Então, vamos lá, vamos lá. Obrigado. Obrigado.